Gente, eu vou trazer pra vocês agora uma situação de um adolescente. Ao ver uma blitz da guarda municipal, ele decidiu enrolar o cabo. Falou, não, eu sou piloto velho de guerra, eu sou piloto de fuga, a guarda não vai me pegar. Mas chegou num ponto que ele levou um capote que foi bonito de ver. A casa caiu, ficou no prejuízo, perdeu a moto. A moto toda arrebentada e ainda aparece na tela do tribunão. Vamos ver a matéria agora. As imagens das câmeras de segurança foram cedidas por um comércio. Note que esses dois policiais caminham tranquilamente pelo local. O movimento da região também é calmo, mas em alguns minutos a cena muda. Preste atenção nessa moto que aparece em alta velocidade. O veículo atinge com força o meio fio e bate contra uma grade de madeira. Na sequência, o piloto se levanta e é abordado pelos mesmos PMs que você viu no início do vídeo. Logo depois, chega a guarda municipal. O condutor da moto era um jovem de 17 anos. Ele acabou apreendido e encaminhado ao setor de atendimento ao adolescente. A tentativa de abordagem aconteceu na avenida Beira Rio, mas o jovem, ao perceber a presença dos guardas, acabou fugindo. Depois de percorrer mais de 3 quilômetros entre ruas e avenidas, ele só parou aqui na Avenida Brasil. Ele desceu na contramão, pela calçada, tanto pela calçada quanto também pela pista, sendo que próximo ali à loja de descontão do Brasil, ele perdeu o controle da moto vindo a cair. A moto que o jovem pilotava estava com a documentação atrasada. Esse foi um dos motivos pelos quais ele fugiu. A moto também foi apreendida. Agora, as autoridades irão decidir qual será o futuro do rapaz. Não vale a pena, porque às vezes a pessoa quer fugir por causa de um documento que está atrasado, ou tanto da pessoa que não é habilitada, ou de um carro também, que está com processamento atrasado, mas não vale a pena, o prejuízo dele ficou muito maior, porque a moto está lá tudo quebrada, entendeu? Segundo ele, não vai ter nem como tirar a moto mais e não vai compensar. Gente do céu, faz a coisa do jeito certinho. Faz a habilitação primeiro, né? Não adianta ficar aí tentando enganar a polícia, né? Fazer da maneira errada, moto com documento atrasado, sem habilitação, você acaba se complicando. E se acaso, né, a casa cair, aceita, entrega a moto, acabou. Poderia ter se machucado, batido a cabeça ali naquele poste ali, poderia ter se matado. Pelo amor de Deus, gente, o crime não compensa.